Tiago Aquino, aqui no Pipoca do Pina, no Shopping Paralelo ao vivo, ouviu? Tá na rua, tá escutando a gente, vem pra cá, tá gostoso! Minha vida é você, chorar e beber, ouvir os mandãos, comenta o micrófono, anéis, pinha e meme, olha só minha situação Com o pão e na cabeça, eu viro um menino, com o coração sangrando e o fígado fodido, porra aqui no porra Com o pão e na cabeça, eu viro um menino, com o coração sangrando e o fígado fodido, porra aqui no porra aqui no Situação deplorável, não vou mais atrás, não dá mais, eu tô vivendo tanto igual o momento Vem você beijando, tá me doendo Minha vida é você, chorar e beber, ouvir os mandãos, que decepção, da festa eu virei meme, olha só minha situação Com o pão e na cabeça, eu viro um menino, com o coração sangrando e o fígado fodido, porra aqui no 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 por Com o pão e na cabeça eu viro um menino Com o coração e o fígado fudido, porra quino Com o pão e na cabeça eu viro um menino Com o coração e o fígado fudido, porra quino Porra quino Cuidado amor senão eu te supero mulher Sucesso nosso DVD Vocês cantam pra mim aí? Cata! Atenção seu valor! Atenção seu valor! Cuidado vai amor que eu te supero! Cuidado vai amor que eu te supero! Cuidado vai amor que eu te supero! Eu sei que eu tenho vários defeitos, mas será que você tá pronto pra viver com outro sujeito? Tiago Aquino! Tiago Aquino! Você acha certo o que você tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos? Será que você nunca enxerrou? Que timamente só tá vacilando? Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Joga, 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 joga! Seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te supero! Cuidado vai amor que eu te esqueço! Eu sei que eu tenho vários defeitos, mas será que você tá pronto pra viver com outro sujeito? Agora é a hora de vocês! Agora é a hora de vocês! Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito Cuidado, vai amor que eu te espero Vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito Pensa na preguiça de sair De se arrumar e ver Se comportar como solteira Pedir o quê? Pedir uma conta pra 10 O que era pra rar Já é dor Pensa na preguiça de sonar Pega a fila no banheiro Pedir fumar o seu cigarro Não achar o seu Deixe o seu estresse Pra isso vai ter que engoçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso que Pega a fila no banheiro O brasileiro na minha cara pode me ensinar inteiro Pega a fila no banheiro Pega a fila no banheiro Pega a fila no banheiro E e a fila no banheiro Pega a fila no banheiro Pega a fila no banheiro Pega a fila no banheiro E aí, um E aí Você tem certeza Você quer ficar soltente Pega a fila no banheiro Pega a fila no banheiro Sábado é fiel, é fiel, é fiel, é fiel. Sábado 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 é fiel. Sábado é fiel, 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 é fiel. Sábado 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 é fiel, é fiel. Sábado é fiel, é fiel. Ser tua saudade mais doída Quantos bens vai errar Até descobrir que o certo é Eita! A ligação mais famosa do Brasil! Alô? Oi, você tá onde? Você não acha Que tá tonta Pra fazer Essa ligação tocar Torça bem sem rir Da sua grande novidade Lidia, é Eu tô feliz de percar Mas peraí Tá ligando pra mim porque Eu entendi que é fazer o amor Tá despedida Eu não era bom assim com Deus Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Quando eu tirei você da minha vida Quando eu conheço a tua vida e tua vida Eu me assinto em teu amor Tá nascendo pra eu encontrar Tudo que você já falou Pra mostrar quem você é de verdade Pra mostrar quem você é de verdade E ela assim por cima da saudade Eu acho que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareço a pôr Faz barulho pra Tiago Aquino Vai que amanhã Vai que amanhã